Você já ouviu falar em agricultura sintrópica? Pois bem, ela é um modelo de agricultura desenvolvido por Ernest Gust, que segue alguns conceitos. E as variações desses fundamentos podem estar associados à permeacultura, à agrofloresta, à agricultura regenerativa e à agroecologia, por exemplo. Preste bem atenção a um dos conceitos que bem define a agricultura sintrópica. Nesse sistema, cova passa a ser berço, sementes passam a ser genes, a capina é a colheita, concorrência e competição dão lugar à cooperação e ao amor incondicional e as pragas são, na verdade, os agentes de fiscalização do sistema. Foi enfatizando o amor incondicional a todos os seres do planeta que Ernest começou a ministrar o curso sobre agricultura sintrópica em Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte. A ideia é produzir alimentos com princípios da floresta, onde, em um pequeno espaço, é possível se ter uma diversidade de espécies convivendo em sintropia. Todos os alimentos trabalhando juntos, vivendo em sintonia. A principal ferramenta que a gente usa são as dinâmicas da sucessão natural. E, de qualquer forma, a nossa meta é de criar agroecosistemas parecidos aos ecossistemas naturais e originais de cada local onde a gente intervém. Parecido na sua dinâmica, no seu modo de funcionar e no seu estruturamento. Durante três dias, um grupo de mais de 30 pessoas se debruçou sobre as dicas do professor Ernest para implementar esse modelo produtivo em suas vidas. O curso, organizado pelo Jardim Botânico Inhotim, que foi realizado no assentamento às pastorinhas, mostrou que é possível inserir agricultura sintrópica em qualquer lugar. O que vale, nesse caso, é associar bem as ideias desse sistema para poder produzir alimentos em pequenos espaços, estabelecidos em linhas. Respeitando o clima, solo e o consórcio do mix de sementes de plantas específicas que vão garantir que o solo não fique exposto e que em cada ciclo produtivo das espécies seja possível obter lucro sem degradar o meio ambiente. Algo que merece registro é lembrar que o estabelecimento de áreas produtivas independem de insumo externo e a consequência é a formação de solo, regulação do microclima e o favorecimento do ciclo da água. O Instituto Inhotim, como Jardim Botânico que é, como Centro de Arte Contemporânea que é, como concentrador e dispersor de conhecimento, se vê muito honrado com essa possibilidade de compartilhar esse tipo de tecnologia, esse tipo de conhecimento com o público que já trabalha com a terra, como os agricultores do assentamento As Pastorinhas. Era tanta informação que Ernest mostrou em um mapa o que poderia ser implantado ali no assentamento As Pastorinhas. E entre várias combinações, uma das covas recebeu banana, mandioca, capim mombasa e rabanete, entre outras que utilizavam além de plantas nativas, eucalipto, feijão, capim, inhame e muito mais. Você pode perceber que na agricultura sintrópica tudo acontece em conjunto. Os elementos trabalham a favor um dos outros. E por isso a gente planta essas tantas coisas juntos, ou seja, tantas, 30, 40, 50 espécies juntos, e não temos conflito, enquanto que a gente segue a lógica usada pela natureza na regeneração das florestas e depois no desenvolvimento das florestas. Quem fez o curso com a atriz Katia Kis e o educador social Júlio César ficou encantado com o que se prega na agricultura sintrópica. Recuperar o meio ambiente, mas também ter uma possibilidade de sustentabilidade para essa pequena propriedade nossa. Esse é um primeiro motivo. Hoje a agricultura precisa passar por isso. Por quê? Porque nós estamos precisando de agricultura de qualidade, sem remédio, a gente sabe o que significa isso. Hoje já estamos pagando um preço alto por estar comendo tanto remédio dentro de legume, verdura e das nossas frutas. Para a EMATER, uma das parceiras do evento, disseminar as ideias da agricultura sintrópica em Minas Gerais é um dos objetivos. Essa agricultura sintrópica vem como contrapartida, uma nova proposta de mostrar uma agricultura mais limpa, que conserva o solo, que mostra uma variedade de produção diversificada, com menos doença e principalmente conservando os recursos naturais, como a água, que é um grande problema que a gente está tendo. E para quem quer se aventurar nesse universo, Ernest deixa seu recado. Você tem que saber que o maior insumo externo que você precisa para fazer essa agricultura é o saber. Então aprenda com alguém que mostre que ela saiba, não que fale que saiba.